Você é meu. Isso. Vim conhecer a sua nova tenda. Ela é muito bonita. Vai embora daqui, por favor. Eu sei que você me quer. Não. Sai daqui, Ada. Eu não vou falar outra vez. Onde vai com toda pressa? Não. Não. Ele tentou me atacar. Josué tentou me atacar. Após passarem a noite juntos, Elda é fria com Balaão, quando o feiticeiro tenta cortejá-la. Irônico, Zur diz a Betânia que cuidará muito bem de Jaque. Em conversa com Joquebede, Zípora diz não acreditar na felicidade da irmã e se mostra preocupada com os sobrinhos serem educados longe da família. Ema conta a Betânia que os filhos de Adira foram levados para a mispa. Balaão se assusta quando Betânia conta a Elda que viu o pão cair do céu no acampamento. Betânia fica sabendo por Ema do caso de Zur e Tânia e que eles foram afastados por ordem de Elda. Natan sabe por Oren que Betânia e Balaque estão casados e os filhos de Adira foram encontrados no deserto. Para saber se Ema é sua filha, Betânia tenta ver uma marca de nascença nas costas da serva. Ao tentar seduzir Josué, Ada tira a roupa ao entrar na tenda do hebreu. A Midianita tem um ataque de raiva e grita dizendo ter sido atacada por ele. A Midianita tem um ataque de raiva e grita dizendo ter sido atacada por ele.